Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Andresa Baixo, sou professora de Jazz e Street Jazz aqui do Estudio A. E convido vocês para assistir o tutorial de uma coreografia minha do Street Jazz com a música de Janet Jackson, Burn Me Now. E espero que vocês gostem. Ciclo 8, peito 1, estala 2, ciclo 8, 3, empurra, braço direito, 4, passa o ombro esquerdo para o direito, 5, estala 6 em cima e junta a perna esquerda, anda a esquerda, a direita, a perna esquerda, 8, ombro direito e 2, empurra, 3 e 4, dobra a perna esquerda, deixa minha ponta e aceita o quadril direito. Empurra, 5, volta, 6, andou para trás, esquerda, direita, de novo esquerda e assim por o tronco um pouquinho para trás. 8, abriu, 1, fechou, 2, balança, 3, 4, abriu, 5, abriu, 6, vamos marcar o braço, abriu, 5, abriu, 6, ombro direito duas vezes, 7 e 8, só marca o braço, tá? 8, vamos marcar só o braço agora, 5, 1 e 2, 3 e 4, de novo, abriu, 1 e 2, 3 e 4, agora a perna, direita, esquerda, dobra a perna direita, esquerda e marca. Mais uma vez, 7 e 8, direita, esquerda, dobra a perna direita, esquerda e marca, perna o braço, 7 e 8, 1 e 2, 3, desce, 4 e vai juntar, 5 e 6, pisa a perna esquerda com o braço direito, 7, pisa a perna direita com o braço direito, 8, bate 1, bate 2, direita, esquerda, forte, esquerda, direita, direita, esquerda, contrário. 1 e 2, círculo, 1 e 2, círculo, virou de costas, abre o braço embaixo, abre no meio, 2 vezes fazemos, 7 e 4, daí usa a perna direita atrás desse braço, círculo lá de mão, 2, 3, virou o corpo, 4, andou, 5, 6, 7, fecha a perna, empurra, pisa a junta, para, esquerda, pisa a junta, olho, é, mão do olho direito, mão do olho esquerdo, desce, olha pra frente, cruza, abre e chave. Pode ir. Se vocês gostaram do nosso vídeo, curta aqui embaixo. E pra assistir a coreografia completa, clica nesse vídeo aqui em cima. E para acompanhar nosso conteúdo de seu vídeo, é só se inscrever no nosso canal. Tchau! E para acompanhar nosso vídeo, é só se inscrever no nosso canal. E para acompanhar nosso vídeo, é só se inscrever no nosso canal.